Fala, pessoal! Tudo bom? Bem-vindos mais uma vez. Hoje eu estou aqui, já emocionado, com uma pessoa que eu tenho um carinho, consideração, respeito, gratidão, muito especial, uma das pessoas mais importantes na história do áudio da música brasileira. É isso aí, doutor Oswaldo Malaguti. Meu amigo, não acredito em muito não, porque é meu amigo. Família não vale. Elogio de família não vale. Vamos lá. Vamos lá. Oswaldão, todo mundo já fez milhões de entrevistas com você, você já saiu capa de várias revistas e não sei o quê. Todo mundo sempre quer saber da tua história. Só não saí na Playboy ainda. Só não saí na Playboy. Mas vai chegar lá. Será? Na Playboy é foda. Todo mundo sempre quer saber da história do Moshe, que é o templo da música, é um dos maiores estúdios da América Latina em funcionamento ainda. Eu vou fazer diferente. Eu quero conversar com o meu amigo Oswaldinho dos Folhas. Legal. Esse é temperamental. Esse é temperamental. Esse é. Porque o do Moshe é mais comercial e tal. Agora o dos Folhas é temperamental. Eu sei que até a linguagem do Oswaldinho dos Folhas é diferente. Muda, muda um pouquinho. Mas eu vou procurar fazer uma mistura das duas. Então vamos lá. Oswaldinho, como foi que você começou? O que te levou para a música? Quantos anos você pegou no instrumento? Como é que surgiu a coisa de bandas? Conta para nós. Não, assim, tem aquela história da gaita, né? Eu tenho alguns músicos na família, mas a família não é bem uma família de músicos, né? Mas aí tá. Aí eu tenho um tio que ainda está vivo e ele comprou uma gaita, né? Uma harmônica de boca e tal. E ele tentou aprender alguma coisa. Isso nos anos, talvez, 50, né? E aí a minha mãe e meu pai me levavam à força. Vamos na casa do tio. Vamos na casa da tia. Aquela coisa toda. E chegava lá e esse meu tio falava vem cá, vem cá, vem ouvir o tio tocar. Aí ele tocava algumas coisas lá na gaita, né? E eu falei, pô, que legal esse negócio aí. Mas a gaita, para um tocar e dar para o outro, é meio antigênico o bagulho, né? Mas de qualquer maneira, sei lá como é que é, eu comecei a fazer algumas coisas na gaita e aprendi algumas coisinhas que ele fazia, né? Era diatônica ou cromática? Cromática, né? É e tal. Mas ele fazia algumas coisas, ele solava um pedacinho do Guarani de Carlos Gomes, La Violeteira, um repertório maravilhoso, né? E aí eu aprendi a fazer algumas coisinhas e daí da gaita eu montei uma bandinha, né? Aquela bandinha doméstica, o vizinho, o amigo. Então eu fazia alguns solinhos na gaita, um outro carinha lá, meu vizinho, fazia o violão e um outro, o Cardelino e o Nicola, né? Tudo meio italiano, né? Só italiano. Morava no Brás, né? Lá no Brás. Tudo italiano. Só se chamava pelo sobrenome. Malaguti, Cardelino e o Nicola me faz o sobrenome. Então, aí eu fazia o solo, eles acompanhavam e daí já começou também, mas aí tá meio por fora isso aí, eu tocasse as músicas e tal. Aí já tinha Ventures, já tinha Shadows, já tinha também o Rock'n'Roll do começo dos anos 60, um pouco até antes, né? 50 e pouco e tal, 58, 59, assim. E aí eu comecei, um belo dia, eu comecei a aprender um pouco de violão e um dia eu fui ver uns caras tocarem num lugar lá, um bailico lá e o baixista não veio, né? Aí eu vi lá, tava o baixo parado e os caras esperando o baixista chegar. Aí eu sabia fazer alguns baixos do Apache, aquelas músicas do Shadows ou dos Ventures e o cara falou, você toca? Eu falei, ah, eu toco, né? E entrei lá e já fui tocando alguma coisa. E daí a coisa faz... Quantos anos você tinha? Eu devia ter uns 13, né? 13 anos de idade. Caramba, qual foi a primeira banda de rock que mordeu você? Que você falou, putz, é isso? Não, aí não tem nem como não falar de Beatles, né? Eu não sou beatlemaníaco, mas eu sou pré-Beatles, né? Beatles pegou, né? É, porque, vamos dizer, antes de Beatles, vamos dizer, desde que eu me conheço, era 58, 59, aí tocava aquelas músicas lá. Tinha o Bill Haley e os seus cometas, que é talvez o começo da coisa, com Elvis e Chuck Berry, aí a coisa foi indo, depois era a fase do Twist, né? Então, esqueci o nome do cara lá. Bom, seja, do Twist. E as músicas lendas, lentas, que é Neil Sedaka, que era o Poe Anka, Pat Boone, vem vindo aquela coisa lá. Mas, de repente, apareceram os caras lá por volta de 62, né? Pô, quem são esses caras aí, entendeu? E aí era The Beatles, aí não deu, né? Não deu. É, mas eu nunca fui muito beatlemaníaco, né? Eu fui meio sempre mais, assim, do lado um pouco mais agressivo, né? Gostava mais o que é do Poe Anka. E tal, é. É, sim. E também aí eu gostava de The Animals, apesar que o Animals não é tão agressivo, mas as letras e o jeito do comportamento do The Animals é diferente do... do caso do Beatles. O Beatles é uma coisa meio amarequinha, né? É, mas era bacana. Então, a primeira banda que me pegou, eu não vou dizer que foi o Shadows, nem Ventures, nem outros. Acho que foi Beatles, né? Beatles. E aí, você já me contou as histórias de pra conseguir os discos de vinil? Era uma loucura, né? Era difícil, porque não saía, assim, imediatamente no Brasil. Tinha aqui algum amigo, ou tinha lá o museu do disco. Mas isso foi um pouquinho mais pra frente, já pros anos 65, tá? Porque em São Paulo tinha algumas lojas que tinham discos importados, né? E era meio difícil, mas a gente conseguia. E muita coisa tinha que ouvir no rádio, e você tinha que ouvir e ficar ligado. Vai tocar não sei o quê. Por exemplo, quando eu ouvi a primeira vez, isso já foi mais pra frente, né? Foi o Honky Tonk Women, dos Rolling Stones. A primeira vez que eu ouvi, falei, puta, tá tocando sempre nessa mesma hora na rádio e tal. Tem que ficar esperando. É, aí você ficava lá e tentava tirar naquela... Naquela passada, não tinha nem como gravar. É, não. Não tinha nem como gravar. Não tinha nem fita cassete ainda. Não, talvez até pode ser que tivesse mais... Não, tinham os rolos dos ricos, né? É, a gente não tinha condição de ter lá pra gravar, entendeu? Caramba. Então, é por aí. Mas beleza, você virou baixista. Então, aí eu comecei a tocar um pouco de violão e tal, mas eu nunca fui de estudar muito música, embora eu até tenha um conhecimento razoado, mas eu não fui de estudar pra valer, porque eu era mais prático. Como a turma das bandas naquela época, né? Você não queria estudar, você queria tocar. Você queria tocar, você queria se divertir. Então, e aí, na verdade, o baixo, como o pessoal fala que é mais fácil, não é. Mas, de certa forma, pro rock'n'roll, ele é. Eu acho que o baixo é mais fácil do que fazer outras coisas. E como eu também não era um cara que me dedicava muito, assim, mesmo à música, não praticava muito, o baixo era mais fácil. Então, mas quando o de baixo... Eu tive um Hoffner, igual o do Paul McCartney, por volta de 68, né? Nossa. Um amigo meu me trouxe, assim, sem querer isso aí, né? Essa história é boa, né? É boa. Porque esse cara fazia amplificador, né? Ele nem era muito amigo meu. Ele gostava de mexer com amplificadores. Ele era um... Era amador, na verdade. Comprava os kits e montava. Aí um outro amigo falou, tem um cara lá que está montando amplificadores. Aí eu peguei uma amizade com ele, ele me fez um amplificador de baixo. Já indo na Santa Ifigênia, bendita Santa Ifigênia aqui, São Paulo, né? Quem não conhece a Santa, né? Até hoje eu vou lá. Se ficar um mês sem ir na Santa, já me dá um negócio. Uma premedeira. É. Comprar os equipamentos, para quem não sabe, né? Santa Ifigênia é um... Todo mundo conhece. Quarteirões, 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 só tem loja de eletrônica e tal. Então, e esse cara aí acabou um belo dia. Ele falou, ó, eu vou para Hamburgo. Acho que foi em 67. Falei, eu vou trabalhar numa fábrica lá. Você quer alguma coisa de Hamburgo? Eu falei, porra, mas eu quero, lógico, Hamburgo. Eu quero um baixo Hoffner, o 500 barra 1 lá do Paul McCartney. O cara pegou e me trouxe, né? E aí tem uma história muito interessante aí. Não vai dar tempo de... Não, dá. Conta essa. Essa é muito boa. Eu conheço. Não, porque eu precisava mandar o dinheiro para o cara. Essa é boa. Aí como é que é o negócio? Aí ele foi para lá e falou, custa 150 dólares. Aí eu peguei, cara, eu comprei três notas de 50 mangos, de 50 dólares, três notas. E mandei uma por dia no envelope. Eu vou ter a nota esticada no envelope, porque era meio perigoso. Não podia, era proibido mandar o dinheiro para o Paul McCartney. Era proibido. O Brasil, aquela história toda. Se bem que... Ditadura. Eu nunca tive problema com ditadura. Nunca tive... Eu fiz bagunça pra caralho e nunca tive problema. E aí, mas a gente procurava evitar. Aí eu mandei uma carta num dia, uma carta no outro. Botou em três cartas, 50 dólares, escondeu o papelzinho. Papelzinho, pra não ver que era uma nota, né? E chegou em Hamburgo. Aí chegou. Você vê que coisa o Correio... Como é que chegou lá, em 1967? Chegou, cara. E aí ele me mandou uma outra carta depois. Porque devorava uns 15 dias, né? Pra chegar uma carta assim, 15 dias. Recebi suas cartas. Só que no S, cartas, ele botou um cifrão. É porque... Pra desbaratinar. Aí me ficou com medo. Ele falou, pô, recebi seu dinheiro. Vamos todo mundo ser preso. Olha uma besteira, né? Recebi suas cartas. Tudo bem. Aí passou não sei quanto tempo lá, seis meses. No primeiro dia eu tava em casa. Porque naquele tempo era assim. Os caras iam fazer visita pro outro. Não ligava. Não tinha telefone. Não tinha telefone. Tinha. Tinha tudo. Mas pouca gente tinha. Que era muito caro, né? Tinha telefone. De repente eu vejo lá e falei, pô, Nelson. Pô, aí tá ele com baixo, o Hockner. Lá tá aqui, ó. Eu usei muito tempo o Hoffner, viu? E é uma merda. Galimenta pra caramba. Só o Pou Magal. Eu posso falar uma coisa. É uma merda, mas vou comprar um de novo. É lógico. Tô louco pra comprar de novo um Hoffner. Mas eu não sei. Na próxima viagem eu te trago. Eu não recomendo. Ele falava, o Evers, da microfonia, a escala curtinha. O som é meio, tem um som de ovo. Mas pra fazer as coisas... Era corda de nylon? Não. Esse que eu tinha, você podia pôr, né? Aí ele tinha um abafador, que era um negócio enorme. Aí tinha uns caras que tocavam com uma palheta de filtro. Sem brincadeira. Um puta negócio de cafona. Acho que eu não tocava aquilo lá, não. Agora, eu, Paul McCartney, se fala pra mim, é o cara, né? Eu acho que o Paul é... Esse é o homem, né? Ele é, ele é. Então, essa história toda do baixo, tem uma história toda com o Hoffner e o Paul McCartney, né? Como é que começou as Folhas? Então, aí que tá. Aí, essa história toda minha, a gente começou a tocar em bailinhos, música dos Ventures, dos Shadows, um pouco de samba, aí formamos um conjuntinho. E apareceram os Beatles, a gente começou a cantar a música dos Beatles. Aí eu conheci, por volta de 64, no colégio, no ginásio, eu conheci o Hélio Santistema. Que é o compositor dos Folhas, dos hits, né? E o Paulo Fernandes, que era o bater. Aí a gente começou, você toca Beatles também, você vê? E aí a gente se reunia na escola, alguma coisa pra tocar Beatles e tal, e outras músicas também, né? E até que montamos uma banda, essa banda, tivemos aquela fase do concurso da TV Record. E tinha um programa em 66. Record era Globo, né? Era tipo Globo, né? A Record mandava. E aí teve um programa que era concurso de bandas, do José Carlos Romeu. Esse cara trabalha com o Roberto Carlos até hoje, o José Carlos Romeu. E ele era apresentador do programa e era um concurso de cada dia, acho que participavam quatro bandas que vinham de colégios, né? A Record mandava buscar lá o ônibus, ia buscar o pessoal, colégio e tal, colégio e tal. As bandas de colégio. É, e aí tinha a apresentação no... Onde era o cirquinho da Reli. O que eu tô falando, na verdade, ninguém vai saber. Não, vai ter. Vai ter gente que sabe. Era na Avenida Miruna, a Record, né? Onde pegou fogo, tal, e lá. E era uma puta história. A gente acabou, vou pular muita coisa, a gente acabou ganhando... Ganhou o concurso. Ganhou o concurso. E ganhamos o... Quem ganhasse o concurso ia ganhar três prêmios. Um disco pela Chantecler, o equipamento da Giannini e um contrato com o Jovem Guarda. Você ganhou algum? Ganhamos o Jovem Guarda, não, porque... Por vários motivos, né? Mas um deles, que era Record, pegou fogo a primeira vez naquele dia. Muita coincidência. Ah, sim. No dia que nós terminamos... Vocês botaram fogo no Record. Terminou às sete da noite a apresentação da minha banda. Chamava Atlantis. Eu falava, vencedor, a banda... E, na verdade, a gente fez uma puta embromação, né? Por quê? Porque o Wanderlei, ele era o solista da banda, o pai dele era professor de violão. E ele sabia algumas coisas extras a mais, né? Do que a moçadinha de banda. E a gente preparou a dança do sabre numa semifinal e a marcha turca de Mozart na final. Meia jambrada, vai, né? E em rock'n'roll. É uma mistura no pop, assim, né? Tinha até vocal, né? Mas o solista errava muito, ele tropeçava muito. Mas na maçaroca lá, impressionou. E não sei por que ganhou, né? Talvez, não sei se foi merecido ou não. Mas o fato de ter feito essa... Se tivesse tocado uma outra música também, cantado alguma coisa, talvez não tivesse ganho. Mas essa coisa da marcha turca acabou ganhando. Então, a gente ganhou o contrato, ganhamos instrumentos, ganhamos um disco da Chanteclerc, gravamos... Gravaram o disco? Uma porcaria. É, como é que chamava a banda mesmo? Então, quando nós ganhamos o concurso, ela chamava Atlantis. Atlantis. E eu tenho esse disco até hoje, mas é ruim. É mesmo? Não recomendo isso. Não compre. Nem tem pra vender, mas não compraram que é ruim. E aí, seguiram e escolhiam. E aí, é o seguinte, a gente começou, aí continuava fazendo os bailinhos, né? Bailinhos de... Aí o Vanderlei dançou. Aí foi assim, a história do Vanderlei é assim. A gente fazia muito bailinho dos estudantes, né? Por exemplo, o Colégio Salete, por exemplo, não sei aqui em São Paulo, arrumamos uns caras lá que vão fazer baile um sábado sim, um sábado não, na casa de algum aluno, que tivesse uma casa mais ou menos grande, né? E a gente tocava no meio da sala lá, né? Que eram amplificadores pequenininhos, duas caixinhas de voz, baterinha pequenininha, né? Amplificadorzinha de baixo e voz e tal. E luz negra e os caras dançando na frente. Você tá tocando aqui, o cara passa na tua cara, assim. E a gente de olho nas mulheres, né? E não, mas aí já me deu experiência, porque você viu, eu entrei no estúdio de gravação, esse estúdio aí... Que estúdio é esse? Então, não existe mais, era da Cássio Muniz, que era uma empresa que vendia, acho que, eletrodoméstico e tal, que se não me engano, era parceira do grupo da Chanteclair. Certo. Então, isso aí é na Rua Aurora. Na Rua Aurora. Mas é parecido com a Gravodisc, o esquema, né? Ah, o tipo. O tipo, porque era deles, né? Porque é aquela escada que sobe e tal, né? Sei, sei. Até já falei com o Elcio isso aí, você lembra e tal. E quem gravou a gente foi o Calçada, que é um dos mitos dos técnicos, né? O Stelio Carline, né? Sim, o Calçada também, isso é um conhecidíssimo. Mas eu disse que é ruim, porque foi em dois canais, todo mundo tocando junto, acho que depois passava de um gravador para o outro e fazia a voz. E os caras, você tem duas horas para gravar quatro músicas, é uma maravilha, você tá entendendo? Então, e a gente continuou fazendo os bailinhos da vida e tal. E, claro, toda a banda, agora que vem os Folhas, toda a banda quer progredir e tal, né? Aí a gente achou que esse solista aí não estava dando mais certo, né? Porra, mas o cara erra muito, entendeu? Não estuda, não é muito relaxado, sei lá o quê. Mas era um bom músico, né? E aí, vamos procurar um cara fodido aí. Aí, vim me dizer, ó, tem um cara lá no Paris, que é um bairro de São Paulo, que ele era dos Megatons, ele é muito louco, cara, ele só faz música doida, né? O cara é muito louco e é compositor do Tijolinho, aquela música Tijolinho, careta pra caralho. Qual? Você é meu amorzinho, você é meu amorzão, você é o tijolinho que faltava na minha construção. Você é meu amorzinho, você é meu amorzão, você é o tijolinho que faltava na minha construção. E ele era louco? Sei lá. Mas ele era metido com os caras, os maconheiros, né? Agora ele tinha muita maconha, tinha pouca droga, assim, não tinha muita droga pesada, né? Mas era uma puta banda de maconheiros e fomos buscar esse bitão lá e falamos, ó, o seguinte, aí que vem a história dos discos de vinil. Vamos arrumar uns discos aí dos caras, umas bandas bravas. Aí pegamos lá, o Grand Funk, esse Blood Rock, que é a minha banda de cabeceira, Steppenwolf, Gentle Giant. Aí nós fomos buscar o bitão com esses discos na mão, fomos na casa dele, um sábado à tarde. Ó, vem cá, até aprontamos uma, né? A gente foi fantasiado. Um com uma capa, chapéu preto, o outro com tamanco. E aí, quando nós chegamos na casa do bitão, é um sábado à tarde, nós tocamos a campainha. Lá encostamos quatro carros ali, né? Um deles era um Chevrolet 52, ó, Chevrolet 52, tipo daqueles do, de Linger, os intocáveis. Tinha um cara que tinha um carro desse, era verdade, era verdade. Não é que ele tinha pra fazer onda, não. Porque ainda circulava naquele tempo essas porra aí. O outro tinha aeroídes, entendeu? Então nós paramos, cinco carros, lá tocamos a campainha. Todo fantasiado. Todo mundo fantasiado. Queríamos falar com o bitão, já pra impressionar, né? E vocês não conheciam ele? É, não, nós não conhecíamos bem ele, mas ele já conhecia a gente. Ele disse que conhecia. Imagina que figura. Aí a mãe dele ficou com medo. Mito. Nossa, tem uns caras aí mal encarados pra querer falar com você. Aí ele conta que ele olhava assim de baixo, quem são esses caras? Aí ele viu que era a gente, aí ele desceu com um pouco de medo lá e tal. Fala o seguinte, ó, nós vamos fazer uma banda agora pra fuder com todo mundo aqui. Mas era outra coisa, era o grande funk, veio o road, era outro estilo, não era música lenta. Aí nós pegamos o bitão, começamos a ensaiar e saia. Aí a história vai longe, até que apareceu uma oportunidade da RCA. E fomos parar na RCA. Na verdade, a RCA não, eles vieram, o diretor artístico, os Marzan Domeni e o Henrique Gastaldelo, vieram assistir a gente, era assim, né? E resolveram gravar um compacto. Pô, vocês vão gravar, então. Aí nós fomos no estúdio da RCA na Viridiana, eram dois canais, estúdio B. Nós gravamos no A, que era quatro. Pô, quatro canais. Aí gravamos um monte de música, uma atrás da outra. E tudo isso aí misturado, né? Steppenwolf com Gentle Giant, com, sei lá, Captain Bionna, não lembro mais. Só coisa meia fora da casinha. E tinha umas musiquinhas lentas no meio lá, que era parecida com B.D.'s, eu não sei porquê, porque fazia parte do repertório de baile, né? Então aí eles pegaram, ouviram e ligaram pra nós. Mas depois eles, que eu digo, é os caras da gravadora. Ó, nós vamos gravar os folhas aí, mas não pode ser essas doideiras que vocês tocaram. A gente quer as baladas. Puta, mas isso aí, né? A gente não quer gravar essas musiquinhas lentas. Nós somos do rock'n'roll. Não, mas se quiser gravar, é isso aí. Bom, pra não perder a chance, vamos nessa, né? O que foi o primeiro que gravaram? Então, aí nós gravamos um compacto duplo, né? Um EP. Um EP? Com quatro músicas. Por que que era gravado em inglês? Porque naquele tempo tinha uma invasão de música... Só tocar, 80% do que tocava era música negra. É, então, e quem fazia os bairros e tal, você tinha que tocar os hits, né? Aham. Então, era tudo em inglês. Qual foi a primeira música? Do que gravamos? É o My Mistake. My Mistake. Milhão de discos, né? Logo de cara. My Mistake. Milhão de cingos. De quem é o My Mistake? É do Elio Santestevo. É do Elio. E a letra é minha. E a letra é sua? É. Agora, quem vai ver a letra? O cara vai me matar porque é a história de um assassinato, né? Que o cara mata a mulher porque ele descobriu que foi traído. Mas é tudo gozação, na verdade, né? Porque, na verdade, essa história de inglês, aí o cara vem e fala assim... Pô, Uga, mas por que que vocês cantavam em inglês? E por que que... Vocês sabiam falar direito em inglês? É, a gente sabia falar o inglês, pequenininho, de colégio. Saia caçando as palavras. Mas o que interessa... É, e tinha a história do dicionário, pra completar a gozação. Conta essa, conta essa. Então, pra fazer algumas letras, não que a gente não soubesse fazer, porque, por exemplo, se você pegar a letra de Beatles, é um negócio muito... Sim, sim. Babinha, né? Te amo, sei o que. Segura minha mão, né? Não, então, o Bitão tinha um dicionário de frases feitas em inglês, português. Frases feitas em inglês como se fala no presente. Só que esse dicionário era de 1929 e já era, em 1971, já era velho demais, né? E tinha frases feitas. Aí você pegava... Vamos escolher o título dessa música. Você pegava assim, aleatoriamente, não podia olhar onde você tava. E você escolheu, corria o dedo assim, né? É aqui. Aí você ia ver que tava escrito. Então, essa aqui, vamos ver. Se soasse bem, já valia. Você canta aí, vai. A métrica deu certo? Deu. Tem a palavra, dá pra fazer no final, termina em i, em nhe, pra poder fazer o vibrato? Dá. Tá valendo. E aí colocava algumas dessas, depois fazia um enxertozinho no meio, dava risada pra caramba. Coisa de moleque, né? Pô, na Mistake estourou um milhão de cópias. Estourou no Brasil todo. Não, na Mistake até hoje é hit. Estourou no Brasil todo. E aí vocês viraram popstar. Então, aí a gente começou a fazer programas em TV, entendeu? Tem discos de ouro aí recebidos no Silvio Santos, programa ao vivo, quando ele era na Globo ainda. Mas realmente estourou bastante quando a gente fez o primeiro Fantástico, né? Foi. Que já era a segunda música, era o tal do She Made Me Cry. She Made Me Cry. Isso foi já um ano depois. Aí, de repente, um belo dia, eu sei que eu tô lá no estúdiozinho, a gente chamava de estúdio. Aí liga um cara lá, que eu atendi, já tinha telefone, hein? Já tínhamos conseguido comprar telefone. O cara falou assim, ó, aqui é o gato da Globo. Pô, foi, brincadeira, né? Pensei. Liga lá pra gravadora, vai pegar as passagens que vocês vão gravar o Fantástico quarta-feira. Era uma segunda-feira. Eu falei, mentira, né? Trote. Pô, obrigado, senhor. Liguei pra gravadora, ligou um cara aqui, falou que é da Globo, o gato. Aí o cara falou, o cara da gravadora, o divulgador, é verdade mesmo. Então vocês podem vir pra cá. Bom, nós fizemos o Fantástico no domingo. Na segunda-feira era outra banda. É mesmo? Que poder, né? Porque é um poder absurdo. Não sei se hoje... Ah, ainda tem um poder. Sim, tem, mas... Mas naquela época, nossa, imagina. É, no dia seguinte você já andava na rua, os caras já te conheciam. Mais, né? Porque a gente tinha o cabelo até eu sei aonde, né? Então foi esse o começo. Aí a coisa foi indo, aí ficou o Brasil inteiro. Eu participei de uns 1.500 shows, no mínimo, né? Dez anos, ou doze anos e tal. Oswaldo, essa acho que não te perguntaram ainda. Banda de rock dos anos 60, psicodélica, cantando em inglês. Você falou aí os maconheiros e droga. Como é que era? Não, veja bem. Eu sempre vivi no meio dos caras espertos, né? Duído. Ou era muito bobo, eu não sei. Mas não era uma coisa muito pesada. Rolava as maconhas e tal, né? Mas coisa muito pesada... A gente vivia no meio da turma toda, o pessoal bebia muito e tal, mas não era tão forte, né? Eu acho, né? Pode ser que... Mas eu estava no meio da situação, né? Claro, claro. Mas eu acho que não era tão pesado, não. Aí você me contou que você entrou para gravar o disco na RCA, já numa mesa Nive? Ah, sim. Não. O primeiro disco, My Mistake, não foi na Nive. Foi em quatro canais uma mesa que tem até fotos no Instagram e tal, né? E segundo o Gunter, que é um dos gerentes da gravadora, parece que é uma mesa nacional, né? Que era do Scatena. Estúdio Scatena, porque a RCA aqui em São Paulo, na Veridiana, esse estúdio era do Scatena, que é um dos pioneiros da gravação aqui no Brasil, né? O Scatena. Então, aí que vem a história. No ano seguinte, 73, que é o final de 72, a RCA veio um presidente maluco chamado Gil Beltran, que ele era cubano, que morava em Miami, e veio assumir a presidência da RCA. Foi ele que trocou todo o equipamento da gravadora. Falei, não, 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 não. Se nós temos equipamento, tem que ser que nem de Nova York. Então, ele comprou... Uma Nive da RCA. Não sei se foi um ou duas. É, na verdade, a Nive é série 80, né? 80. É 80-26, alguma coisa. Que tem os prés. Daí 73. Daí 73. Então, já em 73, eu tenho fotos sentadas na mesa lá e tal. Os botãozão de ganho, aquele que o pessoal gosta lá. Só que, naquela época, não tinha essa coisa de vintage, né? Claro, claro. Para nós era uma mesa boa, mas não sabia como é que era. E gravamos vários, 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 vários discos, né? Assim, tipo, seis, sete anos seguidos. E aí que tá. E aí a RCA, em 73, entrou com essa mesma nível de... Acho que ele tinha, talvez, 24 por 16, né? Porque o gravador era de 16 canais. Já era de 16? Não, era oito, era quatro, quando o ano anterior, em 72. Quando ele assumiu, ele trocou tudo. Para 16. Aí veio aquelas ampex, MM, mil. Muito lenta, né? Quando você chamava para rebobinar, demorava três minutos. Até ela chegar no ponto, dava para tomar um café e voltar. Mas é, é isso aí, né? É, era bom para pensar na música. Dava para pensar, né? Vai seu ponto, volta e já tá, né? Mas foi lá na RCA, gravando que o bichinho do estúdio te montou. Sim, porque aí eu acompanhei a montagem de todos os estúdios, né? Como eu sempre fui ligado. Aí depois, antes disso aí, eu também tinha lá meus... Antes da própria RCA, eu já tinha feito gravações. Mas aí era em Acai 4000DS, que saía direto da mesinha marcha, ou mesa Janine, que a gente tinha, a gente já fuçava com gravação. Já gravava os ensaios? É, gravava. Aí teve essa fase da RCA. Como eu acompanhei toda essa mudança dos equipamentos, eu sempre fui um mexilão, né? Mexi em tudo, queria saber tudo. A música era depois, né? Primeiro eu quero saber como é que funciona, depois vamos tocar. Aí foi assim, eu comecei a me interessar e... E também na banda, né? Porque a banda eu comprei, a banda tocando direto no Brasil. A gente montou um P.A. bem forte pra época, era bem grande, ia buscar os altos-falantes de 18 polegadas já, serve em vega, gauss... Aí você já tinha ido pra Inglaterra trazer as coisas? Não, a primeira vez que eu fui pra Inglaterra foi em 71. 71, com sossego. É, com sossego. E aí tem histórias absurdas aí de... Então, e aí a banda foi... Aí quando chegou mais ou menos em 76, 77, houve aquela invasão da discoteca, né? Aquilo ferrou, ferrou muita banda, né? E aqui, o mundo, né? Porque o pessoal só queria ouvir disco, né? Disco, disco, rock. Acabou o rock. Deu uma... Aí aproveitei a situação, falei, quer saber uma coisa? Eu já me enchi o saco de tocar, eu nunca vou ser aquele ponta baixista virtuoso, eu não tenho nem vontade, mas eu gosto e tal. Acho que eu sou bom de ouvido mesmo, conheço, não se metam comigo, que vão se ferrar. Não mesmo. Mas eu sou um bom musicista, não sou, porque eu nunca estudei, eu não pratico e tal. E aí eu falei, quer saber uma coisa? Eu vou montar um estúdio. E aí veio a ideia de fazer o Moche, em 79. 79. Você montou o primeiro Moche, o da Pompeia, o Mochinho? É isso, era o Mochinho. M-O-S-H, Malaguti Oswaldo, Santisteban, Hélio. Eram vocês dois, sócios? Eram os dois, os caras que fizeram My Mistake, fizeram o Jimmy Me Cry, Forever, um monte de circuitos. Eram os mesmos caras. Quando você montou, o que tinha de equipamento? Quando eu montei, como a gente não tinha capital, cada um tinha umas economias que deu para fazer um estúdio. Eu comecei usando, comecei o estúdio com uma mesa que era dos folhas. Uma mesa Sound City. Olha, você acredita? É. Que era uma mesa de 20 canais por quatro outputs. Aí eu já me xilão pra caramba, já peguei os outputs, acertei lá os ganhos, não sei o que e tal, e tinha um gravador, tinha um gravador 3340S, que era um Tascan de quatro. Mas aí eu fui e comprei para o Moche uma MCI JH8 lá na Audio Techniques em Stanford. Quantos canais? Oito. Oito. E nós começamos o Moche com essa mesinha de Sound City, que era ruim, era ruim, e esse gravador MCI de uma polegada. Você considera que no seu início do Moche, ele era um estúdio de pequeno porte? Porque, entenda, não existiam estúdios de pessoas, né? Os estúdios eram das companhias. Você foi um visionário, você foi um cara ousado em montar um estúdio. Aqui em São Paulo tinha. Já? Tinha. Vice-versa, por exemplo. Vice-versa já tinha. Já tinha vice-versa. Bom, a Dourado não se conta, mas não tinha. Não vou lembrar os nomes agora, mas tinha... Estúdios de um proprietário, né? Tinha. Esse nosso estúdio, que chama nosso estúdio. Sim, sim. Tinha vários, velho. E quando eu comecei, foi engraçado o seguinte, que eu optei por essa MCI-JH8, que já era considerada um gravador profissional. E vários amigos compraram aquele gravador da Tascam, aquele 88. Você lembra? Sei, sei, sei. Que era uma fita, ele era de meia polegada. Meia polegada. Eu tive um. Cheava pra caceta. Eu tive um. Era bom, mas dava pro gasto. Mas dava diferença. Você gravar, por exemplo, uma base no gravador MCI, e você gravava no 88, ficava pequenininho o 88. dava pra se ouvir a diferença. E como eu tinha essa experiência toda da EGCA, eu sempre quis com pouco dinheiro, mas eu sempre procurava comprar coisas que eu achava que faziam diferença. É, mas eu também tive muita sorte. Também tem o lado dos olhos da sorte, que tanto deu sorte com os folhas, como deu sorte com o moste. Porque naquela ocasião, eu ia razoavelmente, não muito, talvez umas quatro vezes por ano, nem tanto assim. pra Nova Iorque, eu continuava indo pra Naterra, e eu trazia sempre a cereja do bolo, sabe? Sempre aquele negócio... Fulçador, você ia atrás a puçar o negócio. Ou seja, vai trazer uma Lex com não sei o quê, depois trazia uma bateria Lean, trazia... Mas aquilo ali... E essas cerejas, ela fazia diferença na clientela, entendeu? Os microfones diferentes, né? Tem várias histórias, que não dá pra contar aqui, do Apex Oral Exciter, era uma cereja de bolo lá, que... Não sei se você está me explicando bem. É uma coisa que... Não era comum nos estúdios e fazia... Era uma coisa barata, vai, que fazia diferença. A bateria lá, a Simmons, né? E aquele AKS900. Você mesmo me contou que, quando chegou com a Lindrum, com a Simmons, você que programava os loops pra todo mundo. Um monte de música aí dos anos 80 que você programou. Eu não sei se foi pro disco, mas o Titãs, por exemplo, o Sony Firaíria, porque era um cirquinho, né? Aí eu sabia fazer. Eu era ruim, mas os caras eram piores que eu. Claro que devia ter algum... Mas a maioria... Então eu programei. Essa aí, eu programei o que eu me lembro agora. O beat acelerado. Beat acelerado. Também era... Entendeu? É. Isso com a Lindrum a China. A Lindrum. É. E aí, o estúdio começou a crescer? Então, aí o estúdio começou a crescer. Por exemplo, os clientes fortes da época, logo de cara... Porque você, você realmente deixou a música como músico, como produtor. eu fiquei 20 anos sem mexer num... Só fazendo alguns acordinhos de violão. Aquela que você vai dormir e pega lá, você... Você virou... Baixo, eu não mexia mais, né? Eu só fuçava. É dono de estúdio que quer saber esse parafuso. apaixonou por equipamento. Todos aí, viajava e conversava. Por isso eu conheço bastante as feras. Eu encontrei com esses donos que não estavam falando do Philip Dudley. Nive, o Philip Clark, da Clark Technique, veio aqui em São Paulo várias vezes. E vários caras, vai. E veio de Genelec, Lexicon, e... Eu estava sempre enfiado em AS lá fora. As duas, eu ia de qualquer jeito. Todo ano. Todo ano eu estava lá. E tal. Então eu conheci muita gente nessa história toda, né? E a coisa foi desenvolvendo, foi aumentando a clientela. O primeiro cliente nosso forte foi a WEA. É o Warner Electric Atlantis. Eles montaram... A Warner, né? Sim, sim. Eles montaram um departamento sertanejo para gravar só bagulho. E foram procurar. Falei, puta, mas isso aí é ruim de gravar, hein? Mas eu estava começando, eu precisava... Ah, precisava fazer. Aí nós gravamos sem brincadeira, uns 60, 70 discos... Disco inteiro, né? Aham. Para eles. E aí foram aparecendo clientes. O Guarabira, por exemplo, o Gucci. Ele tinha uma empresa de jingles, né? Ele e mais uns caras. Eles gravavam todo dia no WASH. O Gucci me ajudou. Ele esteve aqui gravando. Há pouco tempo ele fez de novo aí. Ficou um ano, o Gucci, que nós estivemos gravando o Sai Guarabira, esse último. Então foi um cliente forte. E aí foram aparecendo. Aí teve muita gente, né? Mas era mais demos, Titãs, Cabeça de Dinossauro. Foi feito lá na Pompeia. Não o disco. Os demos todos. Fábio Júnior tinha... Até Raul Seixas pintou lá. Mas não para fazer o disco dele, né? Mas depois tinha alguns caras que fizeram. Toquinho fez disco lá. Lá na Pompeia. É. E aquelas bandas de rock, por exemplo, Os Inocentes, com Liminha. Travou o disco lá. Liminha era da Pompeia? Liminha era da Pompeia. Meu amigo. Você é amigo? Lima era meu amigo. Como é o nome dele? Arnulfo. 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 É isso. Grande ídolo. É. São um amigo pra caramba. Oh, que legal. Aí foi indo, foi indo. Até que lá no estúdio ficou pequeno. Aí a casa na Pompeia ficou pequena. Aí veio o grande lance que era a 3M. A 3M precisou de montar um selo aqui no Brasil e ia gravar tudo. E começavam a gravar, 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 gravar. Não tinha estúdio que dava conta. E eu peguei uma boa... Eu só gravava pra 3M quase. O Gucci e tal. E pá, pá, pá. E gravava. Mas disco que não. É um atrás do outro. E coisas malucas, né? Aracide Almeida. Porque o diretor, ele gostava muito dessa turma da antiga, o presidente lá. Moacir Machado, falecido, né? E, pô, Oswaldinho, tá aí tão... Tem cada história, cara. Pum, me dá risada. Essa da Araci foi... Falecido amigo meu, que era produtor dela, desse disco, o João Walter Plinta. Ele imitava todo mundo. O cara falava, ele imitava o cara. Vem, 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 vem. Um dia ele foi gravar Araci de Almeida e ela daquele jeito dela, pra quem conhece a Araci, conhecia, né? Ela errou a letra lá, uma boa parte da música no bairro, e foi embora. Aí, quando ele foi ouvir, ele falou, puta, mas ela não vai voltar mais pra gravar. Ela vai voltar pra gravar? Jamais, né? Ele falou, não pode deixar que eu canto. Então, uma parte foi ele que cantou com a voz dela. E a gente ria pra caramba. Mas perfeito. Ele cantou, era ela cantando. Ele rolou lá, um verso inteiro. Ele cantou. Deixa que eu faço. Falecido João. Picarilho. Muito bom. Também trabalhou em gravadoras grandes. Já falando aqui no Moche, você veio pra cá em 84? 88. 88. É, porque a casa ficou pequena, fazia barulho com os vizinhos. Aí é uma outra história enorme. E lá era uma loucura, viu? Lá, e a cara doido lá também. É. Rolavam uns drogaços lá, violentos. O Zezé começou a gravar lá. O Zezé começou. Tem dois discos do Zezé gravados lá. Zazá e Zezé. É, o primeiro de todos. Ah, Zazá e Zezé. Antes do Zezé Luciano. Isso. Não, e depois ele gravou lá também, pra própria 3M, Zezé de Camargo. Solidão. É ele. Depois é que ele gravou o primeiro, que é o Amor. Mas não foi no Moche. Porque aí ele foi gravar na Copacabana. Como a Copacabana, que não existe mais, é uma gravadora, tinha um estúdio, era grande lá. pra caramba. Em San Bernardo. Eles tinham fábrica de disco, cassete, era um quarteirão inteiro. E alguns estúdios lá. O Zezé gravou lá. Mas estourou. E aí a Copacabana não estava mal das pernas. A Sony foi lá e... Bof! E comprou o Zezé e trouxe pra cá. E trouxe pra cá e gravou aqui. E aí já era meio a casa dele, já conhecia. Aí ele não saiu mais, né? Mas não foi só ele. Aí começou... Na verdade, o primeiro hit forte aqui foi o Chitãozinho Chororó, que é o Rancho Fundo. Rancho Fundo. É, esse estourou. Foi feito aqui. E o estúdio acabou trazendo esse... Toda essa... Acho que todo o sertanejo dos anos 80, 90. É, isso. O samba também de São Paulo que passou, raça negra, blá, blá, blá. Vai longe. Aqui tem artistas que faleceram, Branca de Neve. Eu nem sei muito bem essa história. Agora, por exemplo, quando a gente mudou para cá, onde nós estamos, vieram uns caras legais que eu tinha sonho de gravar, né? Rita Lee, Guilherme Arantes. Guilherme Arantes. Ah, eu nem sei. Vou deixar muita gente de fora. Os caras de... Roberto Carlos gravou aqui o Ira. Sepultura gravou aqui. Não, e aí vem lá César Camargo Mariano, a turma toda, João Marcelo Búscoli, o Simoninha. Vem uma turma, né? Me lembra aí, se você se lembra, qual foi, acho que o maior, você pensa, o maior projeto que o Mostro já pegou? De tempo, de importância, de tamanho, de... Olha, eu tenho várias coisas que são histórias que eu acho demais. Projetos, por exemplo. Um belo dia, eu recebo um telefonema da Sony. Sony. Ou BMG, não lembro. Serginho Bittencourt. O Saldinho, eu preciso de 500 horas de estúdio. Olha, falando 500, às vezes 500 horas. Pra quem tá mexendo com estúdio, só precisa entender. Pra gravar um projeto da Disney, que se chama High School Music. Falei, pô, Saldinho, mas 500 horas? Ele falou, é, eu quero, eu tenho dinheiro, eu quero sossego. 18 horas por dia, tem, não tem, eu quero estúdio. Pó. Fechei, falei, legal, já. Passou uns 10 dias, ele me ligou de novo. Não tinha nem começado? Não, já tinha começado. Já tinha comido aí umas 150 horas. É o seguinte, não vai dar, põe mais 500 aí. E juro por Deus, mil horas. Mil horas de estúdio. Não, teve coisas grandes, Daniela Merck, que o Luiz Paulo fez, lembrou demais. KLB, meu Deus. E projetos intermináveis. Sandy Júnior, né, que fechava o estúdio. Sandy Júnior, quatro dias pra mixar uma música, com o Max Pierre, meu grande amigo. Esse aí não precisa puxar o saco. Esse é um grande. Esse é foda. Max Pierre. Esse é um grande. Ainda vou botar ele aqui com a gente. Max, é. Então, é quatro dias pra ver que saiu uma música. E depois ele, capaz que não foi o caso, ele podia ouvir e falar, ah, vamos fazer de novo, que não ficou bom, vai. Vamos ao tranquilidade. Coisa boa. Então, era assim. Mais uma pergunta aqui. De tudo que você comprou, porque eu sei, eu sou seu amigo, e sei que você tem um carinho especial por cada equipamento. É, eu não gosto de vender nada. Não vende nada. Acumulador. Acumulador. Você tem um carinho, cada peça que você pega, você fala, isso aqui eu comprei em tal lugar, com tal pessoa. É, você tem um carinho especial com isso. Ah, eu, por exemplo, pra dizer o seguinte, eu não gosto de desmanchar um cabo. É, eu sei. Agora aconteceu. Eu vi, eu falei, não, transforma esse cabo aqui, não, não vou fazer mais. Pode ser que um dia, eu não vou usar, mas se um dia eu precisar de usar aquele cabo, eu falei, eu tirei os conectores aqui, em vez de XLR, eu botei Bantam, por exemplo, eu precisava, eu ficava muito puto. Então, eu vou lá, compro tudo outra vez, faço outros cabos e deixo aquele. Então, eu não gosto de vender nada, entendeu? Mas de tudo isso que você construiu, quatro estúdios, microfones, nossa, seis máquinas de duas polegadas? São mais, né? São mais, só de duas polegadas, é, só de máquina aqui, você já contou, de gravadores tem mais de 50. É, eu acho que, tudo que grava em fita, tem uns 50. Mas é isso, de tudo isso aí, o que mais traz recordação, carinho, o que foi uma realização? Essa é uma pergunta, que eu não sei te dizer, porque sabe o que acontece? Tem uma coisa assim, no áudio, pelo menos para mim, era sempre assim, ah, o som está, bom, vamos trocar esses monitores. Aí você trocava, dali um dia, dois, dez dias, era o máximo. Depois já não era. Aí eu falava, ah, mas e se a gente trocasse também o amplificador? Aí você põe, agora, só que passava mais, não sei o que, entendeu? Então, não dá para dizer, mas coisa que eu tenho carinho, por exemplo, por incrível que eu pareça, essas caixas Genelec. Sim, sim, tem um carinho. Todos os estúdios são Genelec. são essas aí, eu acho que não é mole, não, tem som, né? Aquelas caixas Genelec do VIP, você me contou que comprou elas nos anos 90? Não, ali foi assim, eu sempre fui um cara que gostei de fazer, de mexer com caixa Cusca, não sei se vai acabar a bateria, viu? Não, não, sempre gostei de mexer com esses trecos aí, desde as folhas, lá que eu ia comprar os falantes lá fora, e o sossego comigo, comprei a RCF, conheci fábricas de, essa RCF, que era uma fábrica italiana, vamos lá em Redmilla, puta vida, e vamos lá ver os falantes do cara. Eu sempre fui ligado com os negócios de caixa, né? E teve um projeto aqui, o tal do, que foi feito em, antes do Genelec, de comprar Genelec, era JBL, teve outras caixas. A gente acabou vendo um estúdio na Dinamarca chamado PUC, P-U-K, e o cara tem, acho que tem ainda, uns ponta monitor, fudido, com os falantes de 30 polegadas da fóstex, sub-30. Aí vamos fazer, aí eu não achei esses fóstex para comprar, entendeu? Eu queria fazer uma coisa parecida, e quem fez, desenvolveu, foi o Jeff, meu grande amigo, Jeff Forbes. Jeff Forbes, que fez acústica de todos. Que fez todas as acústicas, formado lá em Kensington, no Imperial College, no qual eu tive a oportunidade de conhecer, assistindo uma banda de rock chamada Argent, para quem conhece, o Artes era um tipo Yes, e ele estudou nesse colégio lá em Kensington, isso em 70 e pouco. Então, aí nós fizemos esse Godzilla, esse monitor Godzilla era poderoso, eram dois falantes cada lado, de 24 polegadas, de uma fábrica chamada Fane, foi a inglesa, e mais Twitters da uma fábrica holandesa chamada Stadia Company, mais falantes de JBL, amplificadores alta potência, Crest e tal. Ficou muito tempo, mas aí eu frequentava as AS lá e via sempre o Genelec, os estandes da Genelec grandes pra caramba, aquele puta som. Falei, eu vou ter que mudar tudo para Genelec. E um belo dia, eu comecei a comprar e mudou quase tudo para Genelec. Só o Estúdio B que não é Genelec, é JBL. JBL, também um xodózinho. Também, também. Também tem uma história, não vou nem contar, mas era meu primeiro amor, talvez, era essa JBL 4435, São caixonas, hein? Que era 4350, que tinha vários componentes numa caixa, tinha 2,15, um Twitter, o espermador de laranja, 0,77, e essa caixa foi substituída depois para essa birradial, que é essa que a gente tem aí. Então, essa foi demais. E depois, teve o Godzilla, Godzilla 2, que teve a sua época boa. Depois fizemos outro Godzilla que chamamos de Anaglipta 1, não sei porquê. Os nomes malucos. Tem que inventar o nome bom. Foi desativada. Esse aí tinha dois falantes, Electro Voice, cada caixa de 18 também. Era tudo porradão. E ficava no Estúdio RIP, lá na Nive. Esse ficava na Nive. depois a gente trocou por toda a Genelec. Porque sabe o quê? Naquela ocasião, o pessoal vinha para o estúdio e às vezes tinha gente que contestava um pouco. Fala, mas você fez esses monitores, mas será que está no padrão? Tinha sempre isso. Um belo dia me encheu o saco, falei, quer saber uma coisa? agora vocês não vão falar mais nada porque agora é fechou. Genelec. É o que tinha na época de melhor de tudo. E ainda tem, acho que não tem uma caixa melhor. Desses tamanhos não tem. Desses tamanhos não tem. É verdade. A gente usa as nois minhas? Excelente, né? Não, não, mas de grandes monitores... Caixa de alta potência não tem. É mesmo, com certeza. Os finlandês lá, os caras que fizeram, parece que acertaram a música. Maravilha, Oswaldo. E estamos aqui, 2019, na batalha. Estamos aqui, mudou tudo, né? Mudou tudo. Como todo mundo sabe, faz muito tempo que mudou, né? As coisas mudaram, né? No áudio, a maneira que se grava, os equipamentos mudaram. E eu... Mas você sempre se atualizou. Não, eu acho assim, eu não gosto de ficar nessa de antigamente que era bom, não. Eu não sou desse, não. Eu sei. Eu acho que o que vale é hoje, né? Por exemplo, o caso de fita, né? A gente ainda grava em fita, né? Sim, sim. Eu não sou um cara que eu vou recomendar. Você tem que gravar em fita. Primeira pergunta, você conhece? Você sabe o que você quer fazer? O cliente chega para mim, eu quero gravar em fita. Primeira pergunta, eu vou falar, você já gravou em fita? Você sabe o que você está falando? Se ele souber, eu dou sequência. Se você não sabe o que você está falando, então esquece, porque não vai dar certo. Isso aí, isso aí. Não é verdade? Isso mesmo. E a última pergunta. Pode ter muitas aí. O que você acha que, assim, num complexo de estúdio como esse, que provavelmente é o maior, com certeza absoluta, é o maior do Brasil hoje, em estúdios desse tamanho com esses equipamentos, qual a diferença, apesar, por causa da toda a tecnologia que trouxe, tantos estúdios pequenos e médios surgiram, home estúdios, qual é a grande diferença desses estúdios novos para a estrutura de um estúdio como esse, que era montado para as grandes produções? Bom, existem algumas coisas. Vamos dizer, eu acho que, primeiro, o espaço em si, ele faz uma grande diferença e a comodidade, as coisas funcionarem e tal. Agora, veja bem, se o pré é milênia, se o pré é Nive, ou se talvez até seja Beringer, talvez pode não fazer tanta diferença. Mas tem uma coisa no estúdio, eu vou falar duas coisas agora, que faz diferença, é a história. É verdade. Porque eu me lembro o seguinte, eu me lembro até hoje tudo que eu gravei na minha cabeça, lá na RCA, que eu devo tudo à RCA, porque eu sei, eu aprendi tudo com a RCA, eu me lembro de tudo, por exemplo, aquela nota do baixo errada, usar baixo na Leslie, subir em cima do... Eu não conseguia uma música lá, não conseguia fazer uma passagem ridícula, é muito fácil, eu não conseguia. Aí, vamos, para, 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 vamos lá para o bar, encher uma cara de conhaque, de pinga, voltando para o estúdio, apaga tudo, põe fone, aí eu fiz, ficou um pouquinho melhor, entendeu? Mas essa história toda fica na cabeça do camarada até a vida inteira, então a história faz diferença. E segundo, agora eu vou falar, chave, um produtor, que também eu devo muita coisa a ele, o Mikael, para quem conhece, ele é das antigas, mas um cara muito competente e tal. O Mikael, um dia falou uma frase para mim assim, ele falou, ele gostava tudo do que era novo, e tal, ele falou assim, Oswaldo, eu falei o seguinte, eu estive ouvindo bem as coisas, rapaz, a grande diferença de gravar em um estúdio bom, médio, pequeno, grande, está no durante. Falei, pô, não estou falando direito, que eu não estou, o que quer dizer durante? Eu vou explicar. Ele falou, antes da música, não tem nada, hoje até tem a pré, mas naquele tempo não tinha pré-produção. Então, vamos lá, antes não tem nada e depois fica tudo igual. Então, a diferença está no durante, agora eu espero que o pessoal entenda o que eu quero dizer. Claro. E depois fica tudo igual, mas durante... O caminho que importa, não é chegada. O que importa é que o músico vai desenvolver, ele vai curtir, talvez ele possa tocar melhor, ele não vai ter dúvidas que... Será que se eu fizesse em um outro lugar, se eu tivesse usado aquele microfone e ficaria melhor, ele não vai ter dúvida. Então, o que ele vai fazer, ele sabe que ele fez o melhor dele. Então, esse durante é o que vale. Agora, o resto, somente hoje em dia, se o cara tem um sisteminha pequeno, umas caixas pequenas, um lugar pequeno, sai bom do mesmo jeito. Mas eu acho que ele... Não tem o durante. Mas não tem o durante, aí o cara vai ficar com uma pulga assim atrás da orelha, ele fala, puta, se eu tivesse gravado isso, não vou nem falar no Moshe, se eu tivesse gravado o meu disco no Abbey Road, ia ficar melhor. Ia. Não sei. Ia pelo durante. Pelo durante, mas eu não sei se quem vai ouvir, não iria perceber diferença nenhuma. Mas na cabeça do cara, o durante é importante. Entendeu? Então, eu poderia falar, não, aqui eu tenho os prédios, não sei o quê, o conversor, o cristal, isso tudo, meu, desculpa, os vendedores de equipamentos e tal, depois de 40 e tantos anos de estudo, de mexer em tudo quanto é lugar e fazer 50 mil testes e tal, eu posso dizer o seguinte, é quase tudo meio balela, mas isso não quer dizer que eu estou dizendo que, por exemplo, um estúdio grande que tem história, o maior sonho meu seria onde? Gravar onde? Se você gravar, eu queria gravar no Abbey Road, eu iria lá, eu queria sair, não é que eu pôr uma carta em... Apesar que eu falei, eu não soube, eu sou maníaco e tal, mas eu queria ir lá subir aquela escada e ver aquela mesa lá, entendeu? Então, é a mesma coisa, a música tem esse fetiche todo, porque se fosse uma coisa para valer mesmo, aí não tinha nem graça. O cara monta um estúdiozinho, grava pelo celular, que hoje grava também, mas não sei. A gente vai ter que fazer mais muitas entrevistas dessas, mas... É porque não deu para falar nem nada, nem começou. Quero te agradecer, primeiro, primeiro por tudo que você fez, pela música, pela história, pelo Moshe, depois pessoalmente por mim, pela amizade, pelo carinho, pelo respeito. E você fez muito, continua fazendo por mim também. Muito obrigado, de verdade. Eu que agradeço, Betão. É isso aí. É uma honra. A gente se vê na próxima. A gente se vê. E aí, curtiu o vídeo até aqui? Então você pode assistir ele completo lá na Audio Workshop. É só acessar o link que está na descrição aqui abaixo. Também você pode fazer um cadastro gratuito e assistir muitos outros conteúdos. Ah, não esquece de dar um joinha e se inscrever aqui no nosso canal. tchau. E aí,